Oi Débora, agora a gente já está no ar pela ferramenta de bate-papo aqui do Google e a gente quer bater um papo para levar para o .com.br, que é o programa que a gente está fazendo em parceria com as rádios EBC e o portal EBC e a gente tem um tema nessa semana que é como planejar viagens pela web. Na hora de escolher um destino, escolher um hotel, saber que tipo de atração você vai visitar, a gente sabe que tem muitos sites que ajudam a fazer esse planejamento e a gente quis conversar com você porque a gente sabe que você está fazendo uma viagem ao redor do mundo, está cheia de história para contar e está cheia de conhecimento que você pode compartilhar com o nosso público. Então eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua viagem e já entrasse para falar que tipo de ferramenta te ajuda nessa aventura que você está passando agora. Certo. Bom, meu nome é Débora. No ano passado eu decidi tocar um sonho antigo de passar um ano viajando pela Ásia e um ano realmente é muito tempo e um planejamento, claro que é um planejamento que não é seguido totalmente à risca porque algumas coisas vão mudando no meio do caminho, mas a tecnologia tem me ajudado muito na hora de desenvolver os próximos destinos, escolher os próximos hotéis, coisa que eu acredito que fosse há cinco anos atrás sem smartphone, sem wi-fi em todo lugar. Inclusive aqui, por exemplo, eu estou no Laos agora, uma cidade de 200 habitantes, uma vilinha na verdade, e já tem wi-fi aqui, já tem wi-fi em todo lugar, então basicamente nem se precisa mais de guia-papel. Tudo você consegue acessar em sites, então eu uso muito o TripAdvisor, é uma coisa que funciona muito porque tem o feedback das pessoas falando o que elas gostam ou não gostam, o lugar, o preço, se vale, o custo-benefício. Uso muito os sites dos guias, que basicamente trazem tudo, como Lonely Planet, Rough Guides, que trazem muitas informações. Especialmente na Ásia, tem um site que é muito útil chamado Travelfish, que também é muita coisa gratuita que pode ser acessada lá. E atualmente eu não estou planejando muito onde eu vou ficar, geralmente chego na cidade e vejo o que tem, mas já usei muito, principalmente no começo, quando eu ainda não estava acostumada, sites de reserva, como Booking.com, Agoda, usei muito, Hostelworld, Hostelbookers, geralmente eles trazem preços, você já chega no lugar sabendo onde você vai parar, e para o começo de viagem geralmente ajuda muito. E, bom, passagens também, avião, até de trem às vezes dá para resolver pela internet, muita coisa já dá para se reservar pela internet, troca de e-mails que você precisa, às vezes tem mais informação sobre algum lugar, as pessoas geralmente respondem, e você já chega sabendo tudo que você precisa saber. Então, tem me ajudado imensamente. E sobre o blog não precisa nem falar, né, o blog gratuito que eu tenho hospedado, que é o mundo holandia.com, e todos os recursos que é possível usar, colocar fotos, coloco vídeos no YouTube, como eu estou viajando sozinha, que eu escolhi fazer essa viagem sozinha, contato que eu tenho com o pessoal no Brasil, todo é muito facilitado pelo uso do smartphone, com wi-fi em todo lugar, então eu acho que assim, a tecnologia para mim nessa viagem está sendo, acho que a minha maior companheira, porque basicamente com tudo que eu faço eu dependo dela, e geralmente ela me ajuda, só às vezes, por exemplo, o meu notebook que tinha todas as minhas fotos morreu, às vezes tem algumas histórias um pouco tristes e eu não consegui recuperar ainda, mas tenho fé que eu vou conseguir recuperar e por enquanto está tudo dando certo. Tá legal, Débora.